Ela chegou assim, onde veio eu não sei Com um canho nas mãos, abriu meu coração Entrou dentro de mim, me amarrou com um beijo Me deixou de castigo, nada por fazer Para me defender, trouxe um doce perigo Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro o resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo, nada por fazer Para me defender, trouxe um doce perigo E ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro o resto da vida Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero mais liberdade, não quero mais liberdade 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 Não quero mais liberdade, não quero mais liberdade, não quero mais liberdade Amém